Fala galera, sou eu Kaique, estou aqui para gravar mais um vídeo do canal Coisas de Aluno. Bom pessoal, esse vídeo aqui é Desabafo dos 400 mil, porque não é totalmente a comemoração e ao mesmo tempo é uma comemoração, mas ia ser uma comemoração junto com o desabafo. Quando eu comecei esse canal, em 2011, eu tinha alguma ideia do que eu ia fazer, eu tinha muita vontade de ter um canal no YouTube, que eu já tinha um blog que se chamava Deus Móvel Dom, e eu tinha um canal também no YouTube cristão, eu falava sobre as coisas de Deus, sobre a Bíblia, e sobre muitos outros assuntos dentro daquilo que é muito importante para mim. Bom, daí eu tinha vontade também de falar, além desses assuntos, outros temas, temas do dia a dia, cultura, país, eu tinha vontade de fazer um vlog, daí eu criei o Coisas de Aluno. Então, Coisas de Aluno tomou o corpo, comecei a falar muito de Rússia, que foi algo que apareceu na minha vida de uma forma bem inesperada, e eu criei com Amigos da Rússia. E hoje eu tenho esses dois canais, e assim, parando para pensar hoje em tudo que eu caminhei, em tudo que eu vivi, nas pessoas que eu conheci, nas experiências que eu tive, nem aquele vídeo que foi tão rápido. E hoje eu estou com 400 mil aqui no Coisas de Aluno, e 400 mil em alguma coisa de views no Amigos da Rússia. Então, 800 mil, mais de 200 mil, 1 milhão de views. Bom, isso é importante para mim? Sim, 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 sim. Não tanto. Não tanto. Não tanto. Porque nós sabemos que visualizações, por um lado, é bom, é um reconhecimento do seu trabalho, ou talvez você deu certo em alguma coisa, ou está fazendo alguma coisa que está te trazendo visualizações. Porém, é o momento de refletir, pelo menos para mim. Não ligue, eu não sou muito normal. Admito isso. E esses dias eu tenho pensado sobre o meu canal, eu tenho pensado sobre a minha vida, eu tenho pensado sobre muitas coisas, coisas minhas, pessoais. E entre elas, algo que melhorou um pouco, mas ainda não me agrada, é que a qualidade do meu canal, tanto da imagem, quanto do áudio, quanto dos temas também. Às vezes eu acho que eu faço uns vídeos bem nada a ver, às vezes não são legais. Eu sou muito crítico e perfeccionista com relação a isso. Bom, e eu ultimamente tenho pensado em muitas coisas, como uma para mim que vai ser de suma importância, é o que que minha vida está influenciando na vida das pessoas. O que é que meu trabalho na internet está influenciando na vida das pessoas. O que é que as palavras que saem da minha boca estão influenciando na vida das pessoas. E pensando nisso, eu fico olhando, será que eu tenho um conteúdo bacana no YouTube, um conteúdo que vai mudar quem está assistindo, um conteúdo que vai realmente beneficiar de alguma forma, não só com algumas informações superficiais, ou algum vídeo um pouco estudado, mas algo que realmente impacte a vida de quem está vendo. Eu comecei a ter essa reflexão quando assisti um canal que se chama Jack's Gap. É um canal bem engraçado de um britânico, e em um dos vídeos dele ele visita um orfanato, na Singapura, se não estou enganado, não tenho certeza, e eu chorei assistindo o vídeo, eu estava vendo a imensidão do vídeo dele, dos vídeos dele, ele tem uma vibe onde ele visita pessoas com paixões, ele fala sobre a paixão daquela pessoa, faz um vídeo voltado àquilo. E eu comecei a pensar em seguir uma vibe desse tipo, e pensar também sobre o canal, pensar se realmente eu estou fazendo conteúdo que a galera gosta, se eu estou fazendo algo que o pessoal gosta, está sendo proveitoso o que eu estou fazendo, se o pessoal curte quando eu falo só de Rússia, o que é que o pessoal gosta de ouvir. E resolvi fazer sem roteiro, sem tema, liguei a câmera e estou abrindo aqui meu coração para vocês, para falar isso, para falar que nem sempre números significam bons resultados, nem sempre o que a gente pensa na nossa vida que está bem, que está correto, realmente está bem correto. Às vezes nós podemos avançar muito mais, nós podemos fazer muito mais, ou nós podemos apenas olhar no olho de alguém e dizer, bom dia, eu te amo, você é importante para mim. Isso tem um resultado catastrófico assim, sabe, destruidor, no sentido bom. E é isso, e é isso. Sei que não tem muito sentido para vocês, porque vocês não estão no meu coração para entender o que é que eu estou sentindo, o que é que eu estou pensando, mas eu posso resumir esse vídeo e muito obrigado, pessoal, por essa caminhada até aqui. Muito obrigado pelos 400 mil views, muito obrigado pelas mensagens, por cada um que chega e fala comigo, que fez amizade comigo fora do YouTube, que me chamou para a sua casa, os que eu fui na casa. Não vou citar nomes, eu acho que cada pessoa sabe, eu não gosto de estar publicando essas coisas, eu acho que as coisas que acontecem em offens são as mais gostosas desse viver, é um grande ensinamento de Cristo, que uma mão não saiba da outra quando você dá água para alguém, e eu acho que isso é muito maior do que simplesmente o fato de um exemplo de esmola quando Cristo falou. Eu acho que realmente tem coisas na nossa vida que acontecem em offens, porque elas precisam ser em off. E todos vocês que vivem na minha vida em offens são muito especiais para mim, os que compartilharam com alguma coisa, os que não compartilharam com nada, os que mandaram uma mensagem, os que já falaram comigo, aqueles que apenas deram um like, enfim, todos vocês são muito importantes. E é isso. Muito obrigado pela caminhada, espero que eu produza muitas coisas interessantes, eu não sei qual vai ser o futuro do canal, eu não sei qual vai ser o futuro da minha vida, mas eu resolvi, para finalizar esse vídeo, trilhar um caminho da sinceridade. Eu já tenho trilhado, de certa forma, no meu canal. E às vezes as pessoas falam, Kaique, você está com cara de sono? Kaique, você está com a cara tão para baixo? Gente, eu sou uma pessoa terrível para fingir, terrível para mentir, tenho uma dificuldade muito grande de demonstrar uma coisa que eu não estou sendo, ou de ser uma pessoa que eu não sou. Então, de vez em quando, vocês vão ver minha cara não muito legal, vocês vão ver falando no vídeo, talvez na intensidade, mas o rosto não muito bacana, porque se eu não estiver bem, eu não consigo fazer a cara de quem estou bem. Então, é isso que eu quero saber de vocês, o que vocês gostariam de ver no canal, se vocês gostam dessa vibe, não sei se vocês perceberam, mas às vezes eu não capricho muito nas palavras, tanto nas entrevistas, quanto nas opiniões, quanto em muitas coisas que eu produzo no canal. E é isso. Eu resolvi trilhar o caminho da sinceridade. Eu até copiei, fiz uma frase que está lá no meu Instagram, arroba coisas de aluno, a gata está fazendo barulho. Bom, ignorem. E nessa frase eu digo que trilhar o caminho da sinceridade é pisar nos espinhos de outras pessoas, isso machuca. Mas é melhor você se machucar do que você trilhar caminho nenhum. Então, o conselho que é pra mim, que estou tentando cada dia ser mais sincero comigo mesmo, ser mais sincero com as pessoas que estão à minha volta, ser mais sincero com o ambiente que me cerca, é isso. Sempre vamos tentar ser mais sinceros possíveis, amar o mais possível ainda, olhar o próximo como você quer ser olhado. E é isso. Bom, pessoal, eu não tenho muita coisa em mente pra falar. Eu estou com muitos pensamentos, muitas questões. E resolvi gravar esse vídeo pra dizer isso. Muito obrigado pelos 400 mil. Nós chegamos até aqui e, se Deus quiser, nós vamos prosseguir isso. Ou não, não sei. Tchau. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Fiquem com Deus.